Foi só falar em vacinação que a frajola, a gatinha da Maíra, fugiu e entrou dentro do motor desta caminhonete. Os bombeiros foram chamados e tentaram retirar o animal de dentro. Assim que conseguiram, ela fugiu de novo e sumiu, entrando numa casa vizinha ao posto de saúde. Esta era a quinta de seis gatos que a Maíra estava trazendo para vacinar. Vou esperar, né? Ver se ela volta. Porque a gente foi lá na casa, que a gente achou que ela tinha entrado, mas não encontramos ela. Essa era a quinta gata que você trouxe para vacinar. Falta uma ainda, mas eu vou esperar meu marido, porque ele é maior, mais forte, vou correr o risco de perder o outro. Todos os gatinhos da Maíra e do marido dela são adotados. E claro, não podiam deixar de ser vacinados contra a raiva. A gente cuida, gosta. Valeu muito a pena. Apesar de ter perdido uma, mas vai aparecer. Para vacinar, os animais devem ter acima de três meses. Os cães devem estar com coleiras e guias. Já os gatos, em caixas de transporte. Animais agressivos devem usar forcinheira. O mutirão de vacinação antirrábica acontece anualmente e em todos os municípios brasileiros. Só para esse dia D, foram disponibilizadas 30 mil doses espalhadas em 69 postos de vacinação. A vacina começou no dia 20 de março, na zona rural, e termina no dia 20 deste mês. Quem não trouxe o bichinho aqui para se vacinar, deve procurar o centro de controle de zoonoses. O ideal é que a população vá até os postos, está mais próximo da casa deles. Mas se eles não conseguirem realizar essa vacinação, pode ir na unidade de vigilância contra a zoonose, na saída de paraíso. Todos os dias estamos abertos segunda a sexta, das 8 às 12, das 14 às 18, para fazer e realizar essa vacinação. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus que ataca o sistema nervoso central do animal. Pode ser transmitida através da mordida, lambida ou ferida do bichinho infectado. Em Palmas, já foram vacinados 1.800 animais, sendo 1.400 cães e 477 gatos. O médico veterinário do CCZ diz que a vacinação é primordial para controlar a doença nas cidades. Os principais reservatórios urbanos são os nossos pets, cães e gatos. E na região rural, os morcegos. A gente sabe que imunizando esses animais, a chance de se ter a doença no município é bem menor. Então é uma forma de prevenção e controle da raiva. O centro de controle de zoonoses informa que não fornece mais doses de vacinas para serem levadas e aplicadas em casa. Então lembrando, você que ainda não vacinou o seu bichinho, procure o CCZ até o dia 20 de abril.